É uma pirâmide. É de um zoom. Eu não sei. A última, Pai. Papai, você viu o que é peixe? Olha isso. Isso, o papai pegou mais um. Está parecendo pequeno, mas ele é desse tamanho. Desse tamanho. Mais um, uma varinha aqui, ó. Vamos soltar. E fim. Era ele, será que estava pegando? Pobre peixinho. Ah, foi. Mais socorro. Pega. De novo. Tá roubando muito. Tá bom, papai. Ô, papai. Agora vai ser a verde açúra. Olha a minhoca. Essa também. A belíssima borboleta voando. O que foi? Olha. Olha. Pai, come. Come aqui. Eu fiz, minha filha. Tu nem está visgando. Já acabou. Já comeu a tua minhoca. Olha como a carinha. É a belíssima borboleta voando. Olha a borboleta voando. Olha a borboleta. Ele é muito danado, esses peixinhos, pai. Tem um peixe aqui que ele está só puxando. Parece que ele tem a mãozinha e fica. É, ele puxa e depois solta. Pegou um peixe tipo planta. Olha. Olha. Olha o diarinho. Um pouco. Dois minutos. A gente só está pegando um pequeno. Eu já tenho um ponto. Por que? Eu peguei um mini peixinho. Na verdade foi o papai, mas ele ia fazer comer também. Eu não acredito. Está chovendo. Está aqui chutada, não é senhora? Sim. Puxa logo. Puxa logo. Eu vou pegar um peixe, pai. Muito grande para a parte, pai. Está bom. O açaí. Vou pegar um peixão para me machucar. Um peixão para me machucar. Um peixão para me machucar. O peixe. O peixe. É tamanho uma, 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 uma. Muito, muito grande, pai. Muito, muito grande, pai. O tamanho. A gente pode... É do paizão? A gente pode... Isso aí é do YouTube. Tudo bem com você. Você te pecou um peixe, não. É nosso pai. É isso aí, galera. Vamos soltar o peixe da nossa. Deixa eu soltar o peixe aqui no meio. Com cuidado. E... Cubo. Voltamos ao vídeo. Segura daqui. Espera aí. Agora a Sury vai pegar o peixinho dela. Olha só. Só para o nosso. Não é? Deixa eu puxar então o peixe. Com força. Se estiver puxando, eu puxo. Puxa, Sury. Puxa. Olha, esse ele pegou um. Bonitinho. Mais um peixe. Mãe, eu me interesse. Pode ir para mim? Agora vai ser a vez do Zai. É. 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 Vem cá, Zai. Vem cá, Zai. Agora é a vez do meu irmãozinho. vc. 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 Dá um sorriso. Pronto. A segunda tentativa de Zazar falou que era um peixinho. O Zazar pegou um peixe. Fala aí, galerinha do YouTube. Eu quero um peixinho. Bora soltar ele, Zazar. Vamos. Vamos soltar o peixinho, Zazar. Que fofo. Como vai ser o nome dele, Zazar? Peixinho dourado. Peixinho dourado. É. Tem que cuidar para não machucar muito ele aqui. Por quê? Para viver. Isso, galerinha. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Olha aí, Zazar. Deixa eu ver se eu consigo pegar com essa isca do Zazar. Eu acho que é de peixe, pai. Mãe, atrás eu peço de moço. Eita. Errei. Achava que a borboletinha era peixe. Eu estou segura aqui debaixo. Ainda está molhando a câmera também. Galerinha. Dá um paus. Isso aí é. Olha que está ficando bacana que eu vou pegar um enorme. Olha, gente. Que fofinho. Olha o tamanho dessa bichinha. Ai, que fofinha. Muito fofinha. É. Ok. Ah, galera. E a chuva começou a cair. Vou proteger a câmera. Tá, vai. Meu relógio. É melhor a gente ir embora. Vou ver se eu consigo pegar mais um. Tá bom. Tá a última. A última. Vai. 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 Que tem uma traíra aí, pai Ou é a piabinha do Nadinho Oi, gente Hoje a gente veio pegar um peixe Para levar para casa Para a gente comer assado ou cozido Ou frito Vamos lá, vai papai Deixa o melhor O que foi, pai? Não consegui ver Vou chegar um pouco mais para trás Estamos aqui Olha que fofinho, galerinha Olha que fofinho, pessoal Era isso que estava roubando, será? Olha, Zé Meu, Zé, é muito pequeno Tchau, piabinha Amamos você É, tomara Ou menos médio A minha meloquinha Já está aqui Já deixou Para casa Mãe, até dois, mãe Não conseguiu isso, mas tudo bem Já mostrei o pai Mostrei o pai Lá estão espertos Muito espertos E aqui já não vou Fala, fábrica, você põe a tua caixinha O que é isso, pai? Minhoca roubou E colocou uma folhinha Para disfarçar no lugar Por isso que eu estava vendo O negócio verde Não, peca, meu Agora eu vou pegar uma grande Tomara Ai, tomara que não quebra o pau Não faz isso Depois que eu coisa Tchau